emissoras do rádio quarenta e cinco veja agora as obras que o Itamar fez na sua administração obras que mudou a cara da cidade e a vida da população vem com tudo faz Prefeitura de Goianésia foi Itamar que fez praça dos três poderes foi Itamar que fez Câmara dos Vereadores foi Itamar que fez posto do INSS foi Itamar que fez foro foi o Itamar que fez delegacia foi Itamar que fez praça do Janari foi Itamar que fez clínica de saúde bucal foi Itamar que fez escola Nelson Pereira Dias foi Itamar que fez praça da Bíblia foi Itamar que fez pontes em diversas vicidades da nossa região foi Itamar que fez pavimentação em bloquete e asfalto foi Itamar que fez reforma da Secretaria de Educação foi Itamar que fez escola Anésio Guerra foi Itamar que fez postos de saúde em diversas vilas foi Itamar que fez estradas e vicinais foi Itamar que fez energia do bairro Santo Amaro foi Itamar que fez residencial Itamaraty foi Itamar que fez escola de ensino médio da Vila Aparecida foi Itamar que fez praça da Vila Aparecida foi Itamar que fez praça do bairro Santa Luzia foi Itamar que fez escola Monteiro Lombato foi Itamar que fez revitalização do mercado municipal foi Itamar que fez máquinas e ambulâncias e equipamentos de saúde foi Itamar que fez essas e muitas outras obras foi Itamar que fez no seu governo e com certeza irá fazer muito mais coligação somos todos Goianésia Itamar quarenta e cinco quarenta e cinco quarenta e cinco Obrigado.